Vamos ver imagens aí, olha, do evento que aconteceu do Selo Unicef. 94 prefeituras ou municípios no estado do Piauí receberam esse reconhecimento pela implementação de políticas públicas importantes para o desenvolvimento da educação, dos jovens, enfim. As medidas foram, aliás, a premiação foi anunciada durante solenidade, que contou com a participação de diversas autoridades estaduais e também municipais. Momento importante para o estado do Piauí, para os municípios piauíenses, Elivaldo, sobretudo, os 94 reconhecidos. É verdade, João Elson, um momento importante, afinal de contas, é um reconhecimento de um organismo, Unicef, ligado à Organização das Nações Unidas, é referência para o mundo, e 94 municípios piauenses, quase 100 municípios, recebendo esse reconhecimento, não deixa de ser um incentivo, algo estimulador, para que as prefeituras, de um modo geral, com a maior abrangência possível, possam servir de estímulo para que adotem procedimentos parecidos e o Piauí possa até avançar. Esse foi, inclusive, o tom do discurso do governador Rafael Fonteles, que participou dessa cerimônia agora há pouco aqui em Teresina. Você vai ver agora a fala de Rui Aguiar, que é coordenador no Unicef Piauí, falando sobre o selo Unicef 2024 e os municípios que conseguiram melhorar, e mais do que a média nacional, seus indicadores. Por isso, receberam o reconhecimento. Os municípios têm 12 grandes tarefas a entregar, com planejamento, capacitação da equipe, entrega de serviços, melhoria de serviços, fluxos de trabalho. Então, uma série de atividades. São mais de 60 atividades que os municípios têm que comprovar. E também tem que fazer o que a gente chama de participação social, com a realização de fóruns permanentes para a discussão das políticas públicas, a participação dos adolescentes e a manutenção dos conselhos tutelares e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é uma agenda complexa, grande, que envolve uma mobilização muito forte, que em cada município é feita por uma pessoa que é o articulador e articuladora do selo Unicef, e os mobilizadores sociais de educação, saúde, assistência e adolescentes, mais os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. Então, isso forma uma equipe de aproximadamente 20 pessoas que trabalham diretamente no selo Unicef, sem falar dos profissionais de educação, saúde e assistência que estão no serviço, na ponta. Entre os municípios que receberam o reconhecimento está a cidade de Pedro II, que foi representada pela prefeita Betinha Brandão. Para o município, que é certificado com este selo do Unicef, é muito prazeroso, né? É sinal de que a infância e a adolescência estão sendo priorizadas. E a infância e a adolescência é a fase mais importante da vida de um ser humano, quando ele está se formando para o mundo, formando sua consciência crítica, e formando o seu corpo, a sua mente. E cuidar dessa fase da criança e do adolescente é muito importante. Lá em Pedro II, nós conseguimos esse selo, demos uma ênfase muito grande na vacinação e na alfabetização das crianças. Então, nós estamos muito felizes, acreditamos ser este selo um grande privilégio para os municípios que o recebem. O Tribunal de Contas do Estado também participou do evento e o conselheiro Jailson Campelo falou sobre a perspectiva de observar os municípios que conseguiram melhorar os seus índices. Nós estamos extremamente felizes com esse alinhamento estratégico que nós temos com o Unicef, com o governo do Estado e com a PPM, com os municípios piauienses. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o nosso presidente Kennedy Barros, inaugurou uma sala, a sala do selo do Unicef, em nossa sede, onde nos reunimos com os gestores municipais, promovemos treinamentos para que todos os municípios possam ter o seu plano municipal da primeira infância e nós trabalhamos também auditando esse plano, verificando a consistência dos seus indicadores, de maneira tal, aqui no Piauí, os 224 municípios possam ter uma atenção especial com essa política pública da primeira infância.